Seleção Brasileira. Ele não viveu a conquista de uma Copa do Mundo. Esse, na minha concepção, é o grande objetivo do Neymar nesse momento. Em paralelo, ele trabalha com o sonho de ser o melhor do mundo, sem dúvida alguma. Agora, vamos lá. Para o Neymar conquistar o que ele quer conquistar, ele precisa colocar um pouquinho da cabeça dele no lugar. Não é novidade o Neymar perder a cabeça contra seleções sul-americanas nas eliminatórias. Não é novidade o Neymar se irritar com facilidade em jogos vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Faz parte do jogo, Neymar. Faz parte do jogo tentarem tirar você do sério. Faz parte do jogo. E você tem de lidar com isso. Até coloquei na thumb o Mina provocando o Neymar. Veja só, essa provocação que está sendo feita ao Neymar, ela não é do Mina, ela é em todos os jogos, porque você tem que tirar a estrela dos eixos, o jogador decisivo dos eixos, para que ele não renda o melhor. E no segundo tempo, quando a Seleção Colombiana conseguiu fazer isso, o Neymar não rendeu nada. O Neymar não rendeu nada. Então, é muito importante perceber esse detalhe. Quando você estiver em campo, Neymar, é um recado que eu passo para você, não liga para esse tipo de coisa. O Neymar sabe o que vai encontrar, gente. O Neymar sabe o que vai encontrar na Seleção Brasileira. Ele sabe o que ele vai encontrar dentro de campo. Ele não pode perder a cabeça e perder o ritmo de um primeiro tempo que era interessante por conta de falta, de jogo mais truncado, de chegada mais forte. Não pode. Já passou esse tempo, na minha concepção. Já passou o período dele entender que vão fazer isso com ele. E aí, para ele buscar esse objetivo, para ele alcançar a Copa do Mundo, ele precisa disso. Por quê? E aí vem o ponto principal dessa história. O trabalho do Tite, ele era um trabalho de frequência de resultado, de uma performance até tranquila, de 2018 para cá, que muita gente falou o seguinte, está na hora do Brasil enfrentar as seleções europeias. Porque as sul-americanas já não elevam o nível do Brasil. E o Brasil chega na Copa sem entender o que vai ter pela frente. E eu acho que agora está na hora de dar um passinho para trás. Está na hora de pensar que o Brasil precisa voltar a mostrar futebol contra as seleções sul-americanas. Veja só, o Brasil foi dominado pelo Chile, recentemente. O Chile não vai bem nas eliminatórias. O Brasil teve dificuldades contra a Venezuela. Não dá para ter dificuldade contra a Venezuela, se você quer ser campeão na Copa do Mundo. O Brasil pegou a Colômbia e no segundo tempo foi dominado. No primeiro tempo, errou passe para caramba e não achou onde chegar. Teve um chute do Fred, da entrada da área. Teve. A única enfiada que deu certo foi a do Neymar para o Lucas Paquetá, que ele se jogou na bola. E aí, você tem o chute forte do Neymar. Foram as chegadas do Brasil. Então, veja só. O Brasil precisa entender um pouco, o Tite precisa entender um pouco, o que ele vai querer com o time pelas mudanças que fez. Ele tirou o Gerson, que ele testou, e foi mal, foi mal. Só que você precisa dar liga no time. Ainda mais um time que pouco treina, e o próprio Tite já falou muito sobre isso. Um time que pouco treina, a Seleção Brasileira pouco treina, como qualquer outra seleção. Se você der uma frequência de jogos, claro que muita gente vai falar, mas tal não está indo bem no clube, tal não está indo bem no não sei o quê. Eu acho que você precisa construir uma base sólida. O técnico Tite, na minha concepção, a gente tem que dar um passinho para trás. Ele precisa entender onde está o equívoco na performance. E se você observar o que a Seleção Brasileira fez ontem, e contra a Venezuela também, houve uma dificuldade muito grande de entrosamento. A Seleção Brasileira não achava, por mais que tentasse enfiar os passes, não achava os centroavantes dentro da grande área. Não achava. Não achava os centroavantes dentro da grande área. O Gabigol não conseguiu receber bola, quem recebeu foi o Paquetá. Isso também tem questão de posicionamento, de entrosamento. O Gabigol acha todas as bolas no Flamengo. Todas. Por quê? Porque ele está diariamente com o Arras Caeta, ele está diariamente com o Bruno Henrique, ele está diariamente com o Everton Ribeiro. Então, você tem que dar uma sequência. Você precisa dar uma sequência, principalmente nessa fase final de eliminatórias, na qual o Brasil já tem a classificação em mãos. E entender o que é preciso fazer para gerar um comportamento de agilidade, porque o Brasil vai enfrentar, claro, vai enfrentar, seleções fechadas pela frente. Ninguém vai dar espaço para o Gabigol. Ninguém vai dar espaço para o Neymar. Ninguém é louco. Ninguém é louco. Então, dentro dessa perspectiva, naturalmente, o Tite vai ter que encontrar um time e, com esse time, embalar e tentar gerar comportamento para variar um pouco mais, na verdade, agilizar um pouco mais a troca de passes e a ocupação dos passos na minha concepção. Outra coisa. O Brasil precisou desse cara aqui para resolver um jogo contra a Venezuela. Rafinha. O Brasil precisou desse cara aqui para fazer com que o time atacasse a Colômbia no segundo tempo. Rafinha. Pode botar o Anthony nesse bolo também, tá? E aí vem o ponto mais interessante. A questão é a seguinte. Quando você olha para a seleção belga, você vê um Lukaku e um De Bruyne, por exemplo, que são dois jogadores que podem desequilibrar, que são protagonistas nos seus clubes. Quando você olha para a França, você vê dois jogadores que podem desequilibrar, que são protagonistas nos seus clubes. Você vê Mbappé, você vê Benzema. Até o Pogba, que é muito mais protagonista na França do que no seu clube, no Manchester. Então, veja só. O Brasil, nesse momento, ele trabalha com um protagonista. Ele só trabalha com o Neymar como protagonista hoje. Então, o Neymar precisa ter a cabeça no lugar. O centroavano da seleção brasileira, que era o Pirmino, não consegue brilhar hoje no Liverpool, né? E aí você vê o Gabriel Jesus, ele está ganhando espaço numa temporada fantástica no Manchester City, mas está buscando espaço no time do Guardiola. Não é o grande protagonista do time do Guardiola. O Neymar, sim, é o grande protagonista. E o Gabigol é protagonista, mas o Gabigol é protagonista no Flamengo. O nível de exigência é mais baixo no futebol brasileiro. Então, isso, claro, envolve a questão de safra de jogadores e de encaixe também. Olhando para a seleção brasileira, a seleção brasileira foi um pouco para trás. A seleção brasileira caminhou para trás, regrediu em relação ao que fazia no ciclo de 2018. E aí você olha para o jogador decisivo e esse jogador decisivo segue com os problemas que ele tinha. Não estou falando da parte técnica, mas a parte de perder a cabeça, de ficar irritado, de ficar nervoso e não render aquilo que poderia render. Essa é a minha concepção em relação ao Neymar, não sei a de vocês, mas para quem joga no Paris Saint-Germain, para quem joga Champions League, para quem já jogou na Liga, já jogou no Barcelona, é preciso ter mais cabeça. É preciso ter mais cabeça dentro de campo, porque o Neymar hoje é o único jogador protagonista da seleção brasileira. Enquanto isso, quando ele não consegue resolver, aparece o Rafinha para ser protagonista, aparece o Anthony para ser protagonista. E aí você percebe que há uma dificuldade do Brasil. O Brasil está abaixo das outras seleções. Hoje o Brasil está abaixo de outras seleções. Hoje o Brasil não está acima, por exemplo, na minha concepção, em jogo coletivo e até individualmente no ataque, o Brasil não está acima da Bélgica. O Brasil não está acima da França. O Brasil não está acima de Portugal. O Brasil está longe da Itália. E veja que a Itália não tem um protagonista. A Itália não tem um jogador que vai ser o cara que chama totalmente a atenção. Ela não tem o Mbappé dela, ela não tem o Benzema dela, ela não tem o Neymar dela. Mas ela tem um trabalho coletivo. E aí a gente puxa um pouco para o Tite. A Itália não tem o Mbappé dela.